Olá, Mãe da Cultura Japonesa! Se quer e sabe mais, continua aqui no vídeo. Bora lá! E aí, meus queridos amigos! Vamos aqui para mais um vídeo no canal. Como tá aí, é a parte 2 do período Edo. Bom, vamos começar aqui logo no iniciozinho. Como eu disse no vídeo passado, aqui, vamos nessa parte mais cultural aqui. E aí, dentro do período Edo aqui, teve umas 3 fases culturais aqui. Que abrangiu o período todo. Começando com a cultura Kei Choukan-e. Que abrangiu metade do século XVII. Uma cultura Genroko. Ela foi lá por meados do século XVII até o início do século XVIII. E a terceira fase, que é dominada de Kasei. Que começou no fim do século XVIII, assim, e terminou lá no século XIX. Quando terminou o período Edo, né? E aí, como foi isso aqui? A primeira fase, né? Que é o Kei Choukan-e. Foi representado por obras luxuosas que ainda tinham coisas do período Sengoku. Sabe? Aquelas construções de castelos, assim, tal. Que tinha uma certa influência ocidental também, quando tinha coisa ali. Isso é algo sultuoso, grande, assim. Um dos exemplos que nós temos é isso aqui, ó. É isso daqui. O templo do Shouko. Foi feito pra manejar o Turgau e aço. É aqui que ele tá enterrado. Sabe? Aqui, ó. É nesse tempo que tem aqueles macaquinhos. E... Sabe? Não escutam mal. Não falam mal. Não veem mal. Sabe? Eu deve ter visto isso aqui. Eu aproximei, gente. Aqui, ó. Outra imagem dele. Eu já mostrei isso aqui no... No vídeo sobre o Shintoísmo. É aqui onde é que tá os restos do... Turgau e aço. Esse daqui... É o... É o templo lá no Monte Kunozano. Foi o... Turgau e aço foi enterrado aqui primeiro. Monte Kunozano, porque ele tá em cima do Monte Kunozano aqui, tá vendo? Que é subido pra você chegar nele. Ó. Começa por aqui, né? Sempre onde tem os toris, assim, ó. Lá em cima ali, ó. Aqui é a imagem dele do templo. Aqui mais parte dele, ó. As escadinhas aqui foi a maior imagem. Esse daqui... Foi um... Eu sei que é um monte de Tengai. Foi ele que disse pra tirar o... O Gauê-aço do... Do templo de Kunozano. E colocar lá no... Toshogu. Aí o filho dele, o Hidetada fez, mas o... O Yemitsu, o terceiro, ele reformou o templo. Deixou ele melhor. Esse daqui, ó. É a vila imperial lá em Kyoto. Chamada de Katsura Rikyu. Por exemplo, o Toshogu é... Ele faz contraste com esse... Esse templo aqui, com essa vila aqui, né? Pra ver que é realmente... Muito bonito isso aqui. Olha só. Outra parte da... Da vila, né? E agora, sobre a cultura Genroku. Ela floreceu principalmente em Osaka. Sentada por comerciantes, né? Que tinham dinheiro. Samurais, assim. Obras que... Marcam muito... Essa coisa, a cultura do... O Gata Korin. Fiz esse aqui, ó. É... Esses... Nos biombos, assim. Esses desenhos. Outros desenhos dele, ó. Muito bonito. Esses biombos. Esse daqui... É do artista... Que também... Representa esse aqui. Hishikawa Moronobu. Aqui, ó. Outros desenhos dele. E também, outro que marca aqui... É o... Shikamatsu Monzaemon. Ele fez bastante peças pra... Kabuki. Sabe? O que é isso aqui, ó. Monzaemon. E a cultura... Kensei. 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 Cultura Kensei. Aqui já é marcada com... O que deu mais... É... Vida ao... O Kuei. Esse cara aqui que deu mais importância. Que é o... O Tamaro. Ele que deu mais fama. Assim, digamos assim. São... Alguns dos... Dos outros desenhos dele. Aqui é chamado de... Bidinga. Que desenha... Belas Mulheres. Aqui é o outro dele. Esse daqui... Já é o do... Toshu Sai Sharako. Na época ele não foi muito famoso, não. Tipo... As pessoas não gostavam muito do estilo dele, assim. Sabe? Desse jeito que ele desenhava, assim. Sabe? Bem caricato. Cara, bem mais caricato do que os outros. Mas aí... É... Cara, aqui... Internet Francisco... Pelo... Enolossa. Caraca. Complicado o nome. Quando o Japão abriu lá pro período MADE e tal, né? Foi quando... Ele teve acessos aqui. Ele levou até uma... Ele apresentou trabalhos artísticos do... Caraco. Lá nos Estados Unidos. Onde conseguiu ter o valor. Aí hoje em dia, tipo... Ele é reconhecido. Foi mais no período MADE, assim. Que ele foi reconhecido. O valor artístico dele que tinha. E aqui... Nós temos um trabalho do Rokusai. Que também foi muito famoso aqui. Desenho dele. E aqui a famosa onda de Kanagawa. Que é um dos trabalhos mais famosos dele. Falando no Rokusai. Tem coisas aqui, ó. Só um minuto. Tem isso aqui. Que tem alguns trabalhos dele aqui. Ó. Eu vou mostrar mais depois. Tiro fotos e... E mostro melhor. Tenho também... Deixa eu guardar aqui. Pera aí que tem muita coisa. A bibliografia... Em mangá do Rokusai lançada aqui. Pela Hipóquia Nankin também. Eu vou fazer vídeo no canal. Sobre a história dele. Pera aí que tem mais. E aqui eu tenho... As 100 vistas do Monte Fuji. Do Rokusai. Eu já fiz o unboxing aqui no canal também. Aqui, ó. Do jeito... Eles faziam os livros, né? Antigamente. Ó. Depois eu mostro melhor essas coisas aqui. Pra ficar... Pra poder ficar melhor. E aqui nós temos o outro grande artista também. Que é o Tagawa Hiroshige. Ele junto com o Rokusai também foi muito famoso. Por pintar paisagem. Esse aqui, ó. Muito bonito, né? Essas pinturas. Acho muito legal. E aqui... Dele também ele pintou... 53 estações do Tokaido. Eu tinha falado no vídeo passado. Sobre... A partir do período do Edo. Aquela passagem que os Daimels faziam pra fazer o... Shoukin... Rapaz. Shoukin Kaitai. Ei, meu Deus. Os Daimels faziam o... Shoukin Koutai. Poder ir até Edo. Levar presentes pro Imperador. Imperador. Pro Shogun. Esse daqui... Tava no Catarse. É... Pra poder você apoiar. E trazer esse... Esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a passagem do... Tokaido. Que tinha 53 estações, né? Aí eu vou receber esse livro. Que eu apoiei, né? Aí eu trago aqui pra vocês pra mostrar. É da... Labor Livros. É a parte que marca, né, Hugo? Do Kaido, né? Que fazia o do... Shoukin Koutai. E aqui tem, ó. As paradas do... Do Kaido, né? Te instalagem, lojas, né? Porque eles tinham que comer. Para poder fazer isso. Porque a viagem era extremamente longa, né? Outra imagem que ele fez também. Aqui, ó. Tá vendo? Lajinhos aqui. Para poder vender. Né? Comida. Te instalar. Isso aqui é uma... Aqui é uma passagem, ó. Do... Do... E... Sankin Koutai, aqui. Aqui é o desenho de Ukyoê. De uma... De uma casa, né? De Kabuki. Para apresentação de teatro aqui na época. E aqui... Era como era feito... O... Ukyoê. Porque o Ukyoê... Era o desenho ali que fazia no papel, né? Que o artista fazia. Que o Rokusai fazia. Mas para ser vendido... Depois se começava só um desenho. Aí só tinha aquilo, né? E pessoas... Só quem tinha dinheiro... Comprava mesmo esses desenhos. Ou pedia para ele fazer tal coisa. Aí quando começaram... A fazer a... Estilografou. Que ia fazer a impressão no papel. Que podia ter vários assim, né? Aí começou a ir mais para o público. Aí começaram a ter mais. Mais pessoas começaram a comprar. E ficam mais popularizando. Como era feito aqui? Um desenho que o artista fazia. Ou era pedido que ele... Desenhasse tal pessoa. Tal paisagem. Aí... Esse que pintava... Mandava para o cara que... Esculpia. Em madeira. Como está fazendo aqui. Para depois passar para o papel. Igual aqui, ó. A onda de... Kanagawa. Ele esculpe. Aí tinha que passar a tinta ali. Para poder colocar. Mas dependendo... Eles faziam vários desses. Se quando tinha várias cores. Aí um pintava de portal. Outro de outra portal. Para poder ir... Colocando no papel. Aí o papel era colocado por cima. Como está aqui, ó. Vou até sair do local aqui. O papel por cima. Para poder sair ali. Aí ficavam fazendo essa... Essa impressão na época. Essa daqui... É a que deu origem ao Kabuki. O nome dela é Izumo no Okune. Que era uma miko. E começou a dançar... A dança de Kabuki. Em Kyoto. Era uma dança dela. Assim, sabe? Ela que inventou. Fazendo as coisas assim. E começou a ganhar popularidade. Que era um jeito totalmente diferente. Assim. Que ninguém... Que não tinha na época. Começou a ficar tão popular. Que esses artistas. Os atores. Teatros. Assim. Começavam a imitar também. Que o pessoal pedia por isso. Foi aí que começou a surgir. O Kabuki. Mas nessa época. Kabuki não era como nós conhecemos hoje. Que só homens tem. E mulheres também. Como se tornou só de homens. Foi que começou a ter casos. De envolvimento de samurais. Pessoas assim. Com as atrizes ali. Aí o Shogun. Pra resolver rápido isso aqui. Falou. Então não vai ter mais. Mulheria. Porque eles estavam reclamando. Que isso não podia. Então não vai ter mais mulher. Então só tinha um. Aí então. Se tornou como é hoje. Eu vou fazer um vídeo mais específico. Sobre o Kabuki. Pra explicar detalhadamente. Sobre essas coisas. Como são. Tem essas pinturas e tal. Tudo bem expressivo. Mais assim. Sabe. Isso daqui. Agora vamos falar sobre o par de ensino. Que tinha lá. Que esse aqui é o. Um Terakoyá. Que eram umas escolas de templo. Que tinha do tempo budista. Já tinha bem antes. Mas aqui começou a se popularizar mais. Até porque teve mais paz nesse período. O Edo né. O tempo budista sempre tinha essas coisas assim. Porque. Os dias vinha pra fazer culto. Nessas coisas assim. E pra. Disseminar o budismo. As pessoas tinham que saber ler. Né. Então. Os próprios monjos ensinavam ali também. Pra poder ajudar as pessoas ali. Disseminar. Isso aqui. Eles também tinham vários livros diferentes. Pra. Ensinar. Então não tinha uma grade curricular específica. E tinha vários livros ali. Diferentes aí. Como eu tava no ensino da lei. Também ensinava a matéria que tava naquele livro. E era tudo de graça aqui. Né. No templo. Ia qualquer pessoa ali. Que era uma coisa voluntária. Quem podia ajudar financeiramente. Ou com comida. Davam pra eles. E os monjos davam suas comidas pras crianças que estavam ali. E aqui que começou. Coisa que tem até hoje na escola japonesa. Da criança servir comida pros outros. De limpar. Sabe. Vinha disso daqui. Veio daqui. E tá até hoje. Mas tipo. Além dos terakoyá. Também tinha os juku. Isso aqui é dentro. Um terakoyá. E dentro de um juku também. Dependendo. As crianças tudo fazendo assim. Tipo. Aqui era de um juku né. Tem um samurai aqui. Juku que é. É tipo. Quase como se fosse uma graduação. Porque aqui tinha uma coisa. É um curso específico. E que dava aula aqui nessas escolas. Eram filósofos. Artistas famosos. Os próprios samurais. Que faziam os dojos. Também ensinando esgrima né. Kendo. A arte da espada. Era como se fosse um juku. Que era uma coisa especializada. Que a pessoa era especialista. Esse professor. Aqui. Era pago. Tipo. Era aberto pra todo mundo. Mas tinha que pagar. Quem tinha dinheiro pra poder pagar. Esse professor podia entrar. Podia entrar no juku. Mas a escola era pra todo mundo. Tanto o homem quanto as mulheres. Podiam entrar. E no Terakoyá lá do templo. As filhas de samurais. Assim de daimers. Elas davam aula também. Não eram só os monges. Budistas que. Davam as aulas também. Elas eram. Voluntárias também. E tinham daimers. Também que mantinham escolas. Pra todo mundo. Era pra todo mundo também. Não precisava. Pagar. Mas tinha que passar por um teste. Um vestibular. Pra você. Conseguir entrar. Outra imagem do. Tem um juku aqui. Começa a entrar. A parte a galera. Gosta assim. Pra quem conhece mais. E a parte da. Jorô. Que eu vou falar. E de geishas também. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui é de um. Mangá. Que é sakuran. Se não me engano. Essa daqui é uma. Jorô. Né. Essa é uma. Oiran. Que é o nível mais alto de. Jorô. Ou também conhecida como. Yujô. Tem esses kandis aqui. Também pode ser lido como. Skandis. Primeiro. É de. Feito da palavra. Asobi. Que é. Bincar. Jogar. Se divertir. E o outro é mulher. Né. Consegue entender o que que é. Né. Yujô. É. Mulher pra diversão. Atos libidinosos. Eu não vou falar. Seria aqui corretamente. Por causa do YouTube. Não quero ter problema nenhum aqui. Dele restringir meu canal. Vou fazer qualquer coisa aqui. Tá. Você entende o que eu quero dizer com isso. Então tinha aqui. Essa aqui é uma. Yujô. Ou Jorô. No caso é o Oiran. Que é de mais alto nível. Aqui. Essa aqui é do mesmo mangá. Aqui é uma representação aqui. Pera aí. Nossa. Essa aqui. Vou mostrar uma foto legal aqui. Pra explicar melhor. E por que que eu estou falando. De. Da Jorô aqui. Porque aqui. Era uma profissão legalizada. Aqui. Nesse período. Lembra que eu falei lá do. Kabuki. Que tirou as mulheres ali do palco. Porque teve o escândalo ali. De samurais envolvendo. Porque aqui. Porque não era permitido. Fora do local. Ter esse tipo de profissão. Né. E cada bairro ali em Edo. E outro. Ou só que tinha. Uma finalidade. Tinha pra fazer comércio. Pra. Artistas. Né. Kabuki. Sabe. Teatronô. E tinha pra Jorô também. Porque quando começou. Essa urbanização. Do período Edo. O show 1. Decidiu legalizar. Por que? Já tinha. De qualquer maneira. Sempre acontecia. Né. Tinha. Ele pensou. Pô. Vamos organizar. Pra tentar manter. Uma classe. Um negócio. Um jeito melhor. Aqui. Produzir certinho. E também. Pra arrecadar imposto. Né. Arrecadar imposto. Ele precisava de dinheiro. Né. Quanto mais imposto. Melhor. O show 1. Né. Então por que não. Legalizar aqui. Já vai ter mesmo. Vamos falar que não. Vai ser pro bem. Vamos botar aqui. Por que? Porque assim com a legalização. Tinha um local específico. Né. Uma casa. Era arrumada ali. Limpo. Né. Elas eram cuidadas. Porque. Tinha os donos. Dessas. Dessas casas. Desses estabelecimentos. Que cuidavam delas. Né. Elas recebiam treinamento. Porque. A Oerã. É do classe mais alta que eu disse. Ela não só era. Pratos. Para brincar. Como eu disse. Né. Ela recebia um estudo. Elas estudavam. Elas tinham conhecimento. Sabiam. Tocar instrumentos também. Sabe. Elas tinham cultura. Sabiam falar. Sabiam cantar. Sabiam dançar. Elas se estudavam também. Porque a Oerã. Era a classe mais alta. Elas eram. Artistas. Eram famosas. Tanto que tinha a procissão. Da. Oerã. Ela ia até a casa. De algum cliente. E tal. E elas eram caras. Então. Era só. Oerã também. Era cara. Ah. E também. Elas podiam casar. Só que saíam da profissão. Obviamente. E. Tinha. Quando tinha a procissão. Que ia. Isso também aparece em alguns animes. Tá. E tem o que falam. E um piso apareceu. Projeção da Oerã. Pessoal. Iam ver. Sabe. Fazer uma. Ila. Para poder ver ela. Indo até lá. E que. Mito no Iabe. Também apareceu isso. Então. Elas eram. Bastante populares. Porque. A Oerã. Além de ser muito bonita. Né. Que a flor mais bonita. Era a principal da casa. Porque era. Bonita. Né. Tinha conhecimento. Que ela. Era educada. Refinada. Sabe. Sabia. A cerimônia do chá também. Sabe. Tinha esse. Esse negócio. E. Aqui ó. Ficou uma esposa. Fazendo a procissão. Ela tinha esses tamanco alto mesmo. Sabe. Essa. Essa sandália aqui. Pra. Isso. Tinha toda a elegância. Diferente. Assim. Sabe. Aqui ó. Uma. Uma Oerã. E aqui. É de um mangá. Essa aqui é uma maiko. Essa aqui. É um aprendiz de geisha. Que é diferente de Oerã. E o Jô. Não. Não vem isso não. É coisa diferente. Tá. E o Jô. É a profissão ali. A diversão. Pratos libidinosos. Tá. É. Geisha. Ela só. Faz. O entretenimento artístico. Como se estivesse indo assistir. A um show. É. A geisha. Dança. Canta. Ela toca instrumentos. Sabe. Ela faz a cerimônia do chá. Serve o chá com você. Assim. Tem nada a ver. Com a profissão da Oerã. Tá. Ela se veste. Meio que parecido. Também tem um motivo por isso. Tá uma outra imagem aqui. Essa aqui é do mangá também. E tem. Dorama. Desse mangá. Tá. Não. Essa aqui é uma. Vamos deixar aqui. Vou explicar. A outra foto tava melhor. Essa aqui. Pronto. Bonito. Por quê? Quando teve aquela proibição. De mulheres no palco. Artista. Porque geisha. Palavra. É artista. Nossa. Mano. Que saco. Cadê o problema aqui. Com. A gravação aqui. Interrompeu. Eu fui clicar aqui no alarme. Acabei tirando a parada. Que interrompeu o gravação. Vou voltar aqui. Eu tava falando da interrupção. Lá das mulheres no palco. Que eu disse que geisha significa artista. Por causa dos candistas que tem aqui. Né. Que é de arte aqui. Né. Arte que. Chá aqui de pessoa. De pessoa que faz alguma coisa. Um artista. Tipo tanto que homens. Sejam geisha. Que seja a sua profissão. Até quando teve isso. Mulher não podia mais trabalhar no palco. Arte queista. Não podia mais trabalhar no palco. Então. Teve que trabalhar em outros lugares. Fazendo a mesma coisa que fazia em cima do palco. Cantar. Dessar. Interpretar. E tal. Bem. Artistas de ruas também. Que fazia essas coisas. E. Mas. Jujo. Né. O Irã. Contratavam. As geishas. Para. Banquetes. E festas. Que elas faziam. Para os clientes ali também. Aí as geishas ficavam de um lado. Né. Tocando instrumento. Dançando. Sabe. Enquanto as Jujo. Ficavam lá. Do lado do cliente. Né. Só que aí. Alguns clientes acabavam se interessando mais. Pelas geishas. Né. Porque. Só que elas eram tipo. Mulheres comuns. Né. Aí muitas. Não. E o Jujo. Não gostavam. Gostando disso. Aí. Fizeram. Reclamado. Para. Ter uma. É. Profissionalização. Delas. Aí. Elas começaram. Aí. Começou a ter uma. Profissão. Ei. Meu Deus. A regulamentar. A profissão de geisha. E aí. Elas começaram a ter coisas parecidas. E como eu disse. As Jujo. Iam. Essas casas. Elas. Tipo. Era a casa mesmo. Elas moravam. Os donos ali. É como se fossem os pais delas. Sabe. As geisha começaram a ficar. Em casas também. Assim. Que tinham o dono da casa ali. É como se fossem a agência. Né. Das geisha. Elas moravam ali. Tinham que ficar ali. Sabe. Elas comiam ali. Treinavam a dança. Canto. Sabe. Tocar instrumentos. Como. A oirã. Mas tinham coisas para poder diferenciar. Já que as duas. A oirã também tinha. Cintura e coisas assim. Mas tinha um outro trabalho. Mas para diferenciar. Teve bastante coisa. Que as duas. Usavam essa maquiagem branca. Como pode ver aqui. Na oirã. Ela tinha vários adoros no cabelo. Esse cabelo grande. E tinha aquele salto alto lá. Bem grande. Aqui a diferença de Michael e Geisha. Como elas tem a maquiagem. Mas tem uma aqui. Você pode ver aqui. A Michael e Geisha. E a oirã. Também pode ser mais de Itaíu. Uma das coisas. Que você pode ver também. É o nó. Que dá no kimono. Né. Na oirã. Ficar na frente. Porque. Ela tem que tirar. O kimono mais vezes. Né. A geisha não. Vai ficar vestida. Atrás. Você consegue ver. O nó aqui. Que tem para fechar o kimono. E até o negócio de cabelo. A oirã. Usava mais. Podia usar doze. Ou mais. Assim. As geisha tinham que usar menos. O cabelo era um pouco menor. E. A oirã. Tinha que apresentar. Uma elegância. Tipo. Esbanjadora. Sabe. De ostentação mesmo. De ter que irmos caros. Mostrar coisa bem colorida. Sabe. Que a geisha era mais. A elegância. Um pouco mais fina. Mais suave. Assim. Sabe. Então aqui tem a diferença. E falando em geisha. Que eu não mostrei. E nas próprias oirãs. Eu tenho aqui ó. Peraí. Até eu achar. Aqui. Tem esse mangá aqui. Esse mangá que é estilo aqui. É de uma oirã. Lá para o final. Se eu não me engano aqui. No século XIX. Né. Ah. Estou falando para o duedo mesmo. Era meio de taixa. Fala sobre essa oirã aqui. Fazer um vídeo falando sobre. Sobre esse mangá. E aqui ó. Peraí. Que eu vou pegar aqui. Os livros que eu tenho sobre geisha. O mais popular aqui né. Que o pessoal conhece. Memórias. Eu vi uma geisha. Que é a capa do filme. Eu também vou falar sobre o filme. E o livro. E nós temos. Esse livro aqui. Minha vida como geisha aqui. Foi. Aminiko. Esse aqui. Que deu entrevista e tal. E falou com. O cara escrever esse livro. Depois eu falo mais ou menos como é. E temos esse aqui. Geisha aqui né. Da. Quando dela mesmo. Lisa Daug. Fala que a. Essa autora. Virou uma geisha. Foi numa casa de geisha. Se tornou. Estudou. Pra ser uma. Então. Ela foi a primeira. Se não me engano. Ocidental que foi. Né. E ela escreveu. Sobre a experiência dela. Aqui tem coisas bem detalhadas. Sobre como é. Então. Já sabe né. Se inscreve aí cara. Porque vai ter. Vai ter muito conteúdo aqui. Então. Aqui foi só um. Resuminho. Sobre essas coisas. E ainda tem uma coisa muito legal. Muito legal que tem. Isso aqui ó. Edomura. Sabe aqui. É a vila de Edomura. É um parque temático. Pra reviver. Esse período Edomura. Sabe. Ele fica no mesmo lugar. Do templo Toshogo. Fica em. Kinogawa Onsen. Em Nikola Toshige. Aqui ó. Bem aqui. Era no período Edomura. Como era a cidade de Edomura. A procissão da. O Irã tem lá. Né. Aqui. Essas coisas muito legais. Um dia eu vou lá. Se o Mai trazer. Para o canal. Pode demorar. Mas eu vou. Bom. Era essa parte cultural. Que eu estava aqui. Falei uma coisa rápido. Porque eu não vou especificar muito. Não vai ficar muito grande. E eu vou fazer cada vídeo. Né. Cada coisinha. E chegando até aqui. Eu vou falar que. A partir desse vídeo aqui. Eu vou começar a fazer mais. Vídeos curtos aqui no canal. Tá. Para. Para. Para divulgar o canal. Assim. Para atingir mais gente. Para trazer mais gente para cá. E continuar alimentando o canal. O canal tem que ser alimentado. Para o YouTube perceber. Que você está fazendo coisa aqui. E depois. E depois. E eu vou continuar fazendo vídeo longo. Tá. Você que gosta aqui de vídeo longo. Se preocupa não. Eu vou fazer. Vai continuar. Pode ser até que melhore. Porque eu vou usar mais tempo para fazer. E os vídeos curtos vão ter ligação aqui. Eu vou falar uma curiosidade aqui. Para poder trazer para o vídeo longo. Sabe. Estou avisando aqui. Para o pessoal ver. Pô. Cadê os vídeos assim e tal. Eu já vou avisando. E para quem chega aqui no final. Gosta. E se preocupa com o andamento aqui. E quer ver mais. Então eu estou falando. Já o que eu vou fazer. Né. E aqui está o Pix. Como sempre. Para poder terminar. Né. E falar. Quem quiser ajudar aqui. Um mínimo de 10 centavos. Né. Obrigado por chegar aqui. Até o final. Muito obrigado mesmo. Você que chegou. E que assiste todos os vídeos. Pô. Muito obrigado mesmo. Eita. Coloquei aqui no microfone. Desculpa. Obrigado mesmo. Eu amo muito vocês. Que vêm aqui. Assistem. Comentam aqui. Pô. Obrigadão mesmo. Tá. Muito obrigado pela força. E eu vou. Como eu disse. Faz os vídeos curtos aí. Se quiser divulgar e tal. Seguir no Instagram. Que está aqui embaixo. Que eu vou colocar lá também. Para você ajudar a divulgar e crescer. Que cresceu do canal. Mais coisa vem. E. Traz relevância. Pode trazer dinheiro. Ou comprar coisas. E trazer mais coisas para cá. Então o conteúdo só vai melhorar. Beleza. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.